Olá a todos! Espero encontrar-vos bem de saúde, assim como aos vossos familiares e amigos. Como sabem, os nossos serviços de Medicina Dentária estiveram suspensos durante o período de estado de emergência, o qual recentemente findou. Desta forma, temos o prazer de vos comunicar que voltamos. Voltamos com a força e determinação de sempre para cuidar de si. Contudo, adaptamos as nossas práticas a esta nova realidade que o país ainda vive devido à pandemia da Covid-19, seguindo, claro, todas as recomendações das entidades competentes. Todas as nossas equipas estão dotadas de equipamentos de proteção individual. A higienização é permanente nos espaços das clínicas. Temos acrílicos de proteção e um aumento do distanciamento das nossas salas de espera. Estas são algumas das várias medidas que adotamos e que fazem parte de um conjunto de novas normas que o irão proteger a si e a todos os nossos colaboradores, permitindo que o facto de estarmos mais próximos não seja um risco para a saúde de todos. Se já é nosso paciente, venha visitar-nos que estamos cheios de saudades suas. Se ainda não é, bom, não sabe o que tem perdido, mas ainda vai a tempo. Não espere mais. Marque já a sua consulta através das nossas plataformas digitais ou dos nossos números de telefone. E dessa forma, juntos, venceremos esta difícil fase nas nossas vidas com o enorme Smile Up. Saia a todos os casos!